Seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre polirritmos polirritmo ou polimetria tem gente que confunde aí a diferença entre um entre outro o que é polirritmo que é polimetria mas não importa o que a gente vai fazer aqui hoje é um incremento no seu groove algumas técnicas para você tornar a sua bateria ou as suas melodias mais interessantes mais hipnóticas menos menos previsíveis e muito mais legais também então vamos lá eu tenho um grupo vizinho aqui isso pode ser usado em qualquer estilo de música eletrônica tá eu inserir um midi clipe aqui eu tenho um impulso e um samplerzinho e eu coloquei aqui um bom golzinho se eu colocar aqui por exemplo um a cada fica bem previsível né no offbeat mas eu posso pegar esse loop aqui e diminuir para um valor que seja não múltiplo de 4 por exemplo se eu pegar e colocar aqui então aqui eu tenho um dois três quatro cinco para 16 6 7 fica legal em números ímpares ou aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 na verdade ele tá um loop meio pequeno você vê que ele não fecha certinho né no final aqui ele fica meio feito tortinho e aí chega uma hora aqui que você vai cortar e a gente pode duplicar sei lá colocar um outro escolher um outro sempre aqui ó o 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 bem mais hipnótico bem mais imprevisível bem mais legal né eu espero que você tenha curtido esse conteúdo se você curtiu deixa um like aperta o dedinho em se inscrever perto o botãozinho vermelho ali inscrever-se nesse canal que aí você ajuda o canal a crescer e quanto mais o canal cresce mais conteúdos a gente publica aqui demorou tamo junto e até o próximo vídeo